Ok, gravando, como é que tá esse foco? Ok Ok Então, você é uma pessoa grata a Deus? Você é uma pessoa agradecida por aquilo que Deus tem te dado? Esse é um pensamento, às vezes até um pouco clichê E eu falo clichê porque é muito falado, é muito comum se ouvir que nós devemos ser gratos a Deus Devemos ser gratos pela família, pelo alimento, pelos anos de vida, pela casa que temos, pelo sustento, enfim Devemos ser gratos a Deus Mas até que ponto nós levamos isso a sério? E eu acredito que o cristão ser regrato a Deus, ele carrega, por causa disso, um grande distintivo A gratidão a Deus é o que diferencia o cristão de um ateu, por exemplo Eu acho isso tão interessante e eu vi pela primeira vez isso nesse livro aqui O Cristianismo é bom para o mundo? Um debate Do Douglas Wilson e Christopher Hitchens Olha que capa bonita, cheia de brilho, né? Esse livrinho aqui é da editora Garimpo Ele é bem fininho, tem 77 páginas Tem uma orelha enorme, olha o tamanho da capa Aqui é o Christopher Hitchens, desenhado E do lado de cá, o Douglas Wilson Douglas Wilson, cristão Christopher Hitchens, um ateu E esse livro é uma série de debates Apresenta aqui a posição de um, depois o outro responde, depois o outro fala, depois o outro responde Foi originalmente feito numa revista, se não me engano, a Christianity Today Coloque dois sujeitos do contra, um do lado do outro e agite bem Tá aqui, revista Christianity Today, zoando vocês aqui Opa Eita, aí Aqui Então, originalmente eu acredito que o debate foi feito lá Mas nós temos aqui a organização em livro E esse livro aqui, esse livreto Eu paguei dois reais em uma estação de metrô aqui em São Paulo Então, se você é de São Paulo, se você visitar São Paulo E você tem interesse Recomendo que você procure as estações de metrô, aquelas máquinas de livro Por dois reais você pode levar um belo livro desse com uma boa edição Muito barato Mas vamos lá, não é bem de livro que eu quero falar aqui Eu quero falar desse insight que o Douglas Wilson apresenta aqui No seu debate com o Christopher Hitchens a respeito de gratidão Porque uma coisa que ele procura demonstrar aqui é que o ateu rejeita Deus Não por algum motivo de inconsistência lógica, mas porque não quer O fator moral que existe na sociedade, a existência do mundo e a complexidade do ser humano diante dos outros seres Dos outros entes desse mundo, do universo, daquilo que nós conhecemos Pode ter qualquer razão, menos que seja um Deus criador A solução para o problema pode ser qualquer coisa, menos a morte de Jesus Cristo E uma coisa que ele até tira a onda aqui Ele fala que existe dois dogmas do verdadeiro ateísmo Primeiro, Deus não existe Segundo, eu odeio Então, é aquela coisa de... De fato, a Bíblia nos apresenta isso O ateu, ele odeia a Deus E por isso que ele busca o negar Não é porque é incoerente ou ilógico Mas é porque ele não quer crer Ele não aceita a Deus, ele rejeita a Deus Mas o que eu falo sobre... O que ele fala aqui sobre gratidão é o seguinte O ateu, no fim das contas, ele não é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de Deus Mas diante do conhecimento de Deus que ele tem Ele não dá graças a Deus E esse é o ponto, e é isso que está lá em Romanos Cadê minha Bíblia? Minha Bíblia está embaixo da câmera Mas eu tenho outra Bíblia aqui Esse é o ponto Que está lá em Romanos, no capítulo 1 Aqueles que conheceram a Deus Não o glorificaram como Deus Antes... Ah, é aqueles momentos que a gente tenta lembrar o texto de Cor e não consegue Peraí que eu vou achar aqui Rapidão É... Tá um barulho lá fora Eu espero que esse barulho não esteja nos atrapalhando Aqui nessa gravação Que não tem edição Eu não vou cortar, não vou repetir Vamos lá Hum... O texto diz A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens Que detém a verdade pela injustiça Lá em Romanos 1, a partir do versículo 18 Porquanto o que de Deus se pôde conhecer É manifesto entre eles Porque Deus lhe manifestou Porque os atributos invisíveis de Deus Assim como o seu eterno poder Como sua própria divindade Claramente se reconhece desde os princípios do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Tais homens são por isso indesculpáveis Porquanto, tendo o conhecimento de Deus Não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Esse é o ponto Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios Obscurecendo-lhes o coração Insensato Eu acho que é fácil Relativamente fácil Pensar nisso numa perspectiva ateísta O ateu ele rejeita Deus e não deu graças a Deus Mas como somos nós como cristãos? O cristão ele deve ser aquele que dá graças a Deus E isso significa Se nós damos graças a Deus por ele ser o criador E nós estamos mergulhados no ambiente da criação o tempo todo Então nós estamos sempre diante da perspectiva da criação de Deus Da obra de Deus Do poder e da sua divindade, da sua glória Logo faz todo sentido Quando o apóstolo Paulo diz que em tudo devemos dar graças Então Logo faz todo sentido Quando entendemos aquele conceito do corandeu Ou seja Nós vivemos diante da face de Deus Então a diferença do cristão para o ateu Podemos listar diversas coisas Mas existe um ponto que talvez conecte aquilo que nós pensamos A nossa fé, o nosso entendimento sobre a realidade de Deus O que a Bíblia nos diz E a nossa prática, a nossa conduta, a nossa reação diante dos eventos que nos ocorrem E esse ponto que linka uma coisa na outra Que uma coisa afeta a outra É a gratidão Porque nós sabemos que há um criador Nós somos gratos por todas as dádivas que nós temos Isso é maravilhoso Nós devemos sempre buscar ter isso E isso é algo que nos confronta bastante Porque é duro, né Tantas vezes nós murmuramos Nós esquecemos da bondade de Deus Nós esquecemos do quanto Ele tem feito por nós Nós esquecemos da salvação que temos em Cristo Nós esquecemos do maior tesouro que nós temos no Evangelho E nós nos lamentamos porque perdemos o ônibus Porque o filme que queríamos não está disponível Porque o download caiu, a internet deu erro Enfim, eu estou falando um tanto de mim aqui Mas eu creio que você pode se identificar um pouco Então, por isso que eu compartilho isso Interessante, né A gente pensa nessas coisas como fruto de uma leitura de um debate Entre o cristão e o ateu Então, por muitas vezes eu acredito que nós cristãos Temos um comportamento de ateu Cristãos ateus Coisa absurda, né Mas é assim que nós nos portamos Quando somos ingratos Diante de tanto que Deus tem nos dado Que Deus tenha misericórdia de nós Que Deus tenha misericórdia do seu povo Que Deus tenha misericórdia do seu povo Que Deus tenha misericórdia do seu povo